Falando de moda aqui na Luvra, em Ribeirão Preto, e hoje vem muitas dicas e sugestões com 50% de desconto. Muita coisa bonita pela metade do preço? Exatamente. Agora, Lely, é aquele momento mágico. E é mágico porque nós estamos no comecinho do inverno e como as promoções se anteciparam muito, você tem oportunidade de comprar roupas para o nosso frio aqui de Ribeirão, sempre adequado, com 50% de desconto. Então, vamos lá. Você quer ver looks lindos? É agora. Olha esse vestido maravilhoso, longo, dá tanto para uma situação mais casual como uma situação mais chique. Exatamente. Ele é aquele clássico preto e branco que você mudando o acessório, você muda o look completamente, né, Lely? De R$ 598,00 pela metade do preço? Por R$ 299,00. Olha isso, gente. R$ 299,00 para dividir em 10 vezes. Em até 10 vezes no cheque, no cartão, do jeito que for melhor para você. Agora, gente, olha esse outro look lindo. Essa calça branca que veste super bem. É um off-white. Essa blusa, esse azul bico é lindo. Esse azul bico é muito bonito. É uma cor, assim, que fica bem para as loiras, para as morenas. E esse modelo de blusa tem outras cores e tem toda a numeração, né, Lely? De R$ 239,00, está R$ 119,00. Aquela malha gostosa, aquele tricô super adequado para Ribeirão Preto, que você vai usar muito, sozinho, embaixo de casaco, embaixo de blazer. Uma peça muito bonita. E essa pachimina compôs super bem o look. Ficou lindíssima a pachimina vermelha. Essa pachimina da Canal, que sendo mais encorpada e tendo muitas cores, custava R$ 299,00. E agora, metade do preço, R$ 149,50. Lembrando que você pode fazer em 10 vezes de R$ 14,90, R$ 14,50. Exatamente, exatamente. Preço excelente. Agora, gente, olha esse vestido preto, ombro a ombro, enveludo, com uma manguinha, chique, elegante e assim, é aquele coringa. Esse é o coringa e ele, na verdade, ele é um achado da fórmula, Lely. Porque ele já tinha um preço ótimo. Você veja que ele é um viludo, aquele viludo molhado. Ele pode ser ombro a ombro ou não. E ele já tinha um preço excelente. Ele custava R$ 299,00. E agora, gente, custa R$ 144,50. É muito barato. Esse vestido por R$ 144,00, gente. R$ 144,50. Não, presta atenção no vestido. Nesse coringa que você pode ter no seu armário. Por R$ 149,50. Quer dizer, 10 vezes de R$ 14,50 esse vestido lindíssimo. Exatamente. É um coringa que você vai ter no seu guarda-roupa, totalmente atemporal. Muito bonito, facílimo de usar. É um coringa. É um pretinho básico coringa. Um pretinho básico sofisticado. Agora, vamos lá. A gente não para por aqui. Eu peguei e fiz questão de trazer esta saia. Que saia linda. Ela veste super bem. É aquela saia que, se você quiser colocar um tênis e uma camiseta, fica bacana. Colocou uma blusa mais chique com o salto, faz uma super festa. É daquele couro ecológico. Ela custava R$ 697,00. E agora, pela metade do preço, R$ 348,50. E dá para fazer em 10 vezes. Em 10 vezes. É imperdível. Gente linda, segura aqui essa saia, mãe. Por favor, que eu peguei aqui para compor essa t-shirt que tem um animal print. Olha esse look, gente. Que coisa linda. Vamos lá, mãe. O preço dela. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O preço dela. A camiseta custava R$ 179,00. O preço de etiqueta. E agora, com 50% de desconto, R$ 89,50. Olha que look. Agora, se alguém quiser uma peça mais de frio, esta blusa também é lindíssima. Me ajuda aqui, mãe. Vamos segurar ela. Essa já tem uma textura mais encorpada, né, Lelinha? É o animal print clássico. Aquelas cores super bonitas. Ambas são da canal. Custava R$ 399,00. E agora, com 50% de desconto, vai para R$ 199,50. Metade do preço. Metade do preço. Toda a numeração. Todas as peças que você gosta, que você usa. E que você vai, com certeza, aproveitar. A Louvre inteirinha, com exceção dos acessórios, com 50% de desconto. Para você acertar como quiser. No cartão, no cheque, em até 10 vezes. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Obrigado. 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 Obrigado.